Senhoras e senhores, estamos ao vivo direto da Avenida Paulista, onde está acontecendo nesse momento uma manifestação Aqui a polícia tentando organizar E vocês acompanhando aqui, olha, em primeira mão Qual o motivo dessa paralisação aqui, amigo? É sobre a taxa, estão pagando muito pouco pra gente Você é do porte, hein? Qual é o motivo dessa manifestação? Abaixa a taxa, uma falta de comunicação com a gente O pessoal bloqueia a gente do nada Estão bloqueando do nada A taxa é muito baixa Vocês não estão pagando o que é devido pagar Queremos mais transparência nos aplicativos Ou seja, a galera está trabalhando, mas as taxas pagas pelo... E a gente ali é de frente, no coronavírus 15 quilômetros, 6, 7 reais Eles estão pagando a Ibud, a Rappi, a Uber A Uber, você só vai descobrir quando você começa a ganhar da Uber Quando você finaliza sua entrega Você roda 10 quilômetros, 15 quilômetros, vai ganhar 8 reais Entendeu? Aham E esse aplicativo é o mais errado de todos E a segurança, no caso, de vocês? Vocês têm alguma proteção? Não, eles não estão dando nada Nem IPI, nem uma máscara, nem um álcool gel Não estão dando nada pra gente Ninguém está dando nada com as comunidades aqui Pois é, obrigado A gente aqui, olha, ao vivo pra vocês Levando mais essa manifestação na Paulista Vamos entrevistar aqui outra pessoa aqui direto na buzina Fala pra gente, amigo Qual o motivo da manifestação? O motivo é que a gente está recebendo fogo pelo serviço feito, né, cara? A gente tem que ganhar uma melhoria pra gente Na situação que dá, tá difícil pra gente E como é a relação de segurança? As empresas de delivery se preocupam com isso? Estão dando máscara, essas coisas pra vocês? Vocês estão recebendo ou não? Ainda não, ainda não Ainda não chegava nenhuma posição pra nós Legal, vamos falar aqui com os meninos Fala pra gente Não posso colocar a gente por nada Se o cliente pede um item E não tem um item Gira a dívida pra gente A gente tem que trabalhar A gente tá sem máscara A gente quer álcool gel A gente quer a melhor exposição Ninguém se posiciona da mídia iFood não se posiciona Só fica mandando mensagem pra gente Não tem nenhum representante da nossa classe A gente tá aqui todo dia ralando Se cair motoqueiro a gente tem que se virar Entendeu? A gente quer uma posição A gente quer uma posição A gente quer uma posição Vamos lá, vamos lá Olha, estamos ao vivo aqui com vocês na Pauliça Olha aqui Fala pra gente o motivo dessa manifestação O motivo é que a valorização está sendo séria Toda vez é isso Eu me arrisco a minha vida Vai ganhar dois reais Três reais Só dois reais Não dá um jeito de trabalhar É preciso valorização O que as empresas falam pra vocês? O que as empresas falam? Que a gente tem que entregar Simplesmente isso Tem que entregar E não dão valorização Tá? Então todo mundo aqui na rua Todo mundo aqui na rua Correndo risco O trabalho da gente é digno Como um tigari Sim, com certeza Porque quem deve ficar As pessoas não sabem falar Fora governo Fora isso Agora E a valorização da gente? Suporte zero Suporte, ó O suporte Dá rápido Dá rápido É horrível O suporte dá rápido É horrível E qual seriam as reivindicações? O que vocês precisam hoje? Se for Todos eles aqui Respeito Pra mim A gente tem que pegar seis quilômetros Seis quilômetros que já peguei Seis quilômetros Seis quilômetros Pra cadeira de roda Pra ganhar oito reais Pra cadeira de roda É a cadeira de roda Oi, pra ganhar oito reais Só isso As taxas baixas aí também As taxas baixas Nós estamos linhas de frente E não temos um suporte De um ampujão Não recebemos máscara Não recebemos nada Nós estamos ali de frente aqui Peraí, segura aí Perfeito, gente A gente tá ao vivo com vocês Chegou a hora da gente marcar, né? Vamos fazer a nossa parte A gente fala tanto que eles são os heróis Os heróis Vamos fazer a nossa parte Marcar o RAP Marcar o Uber Porque realmente Chegou a hora De eles se preocuparem De verdade Com esses trabalhadores Que fazem essa coisa Vamos mostrar aqui Principalmente É por isso que existe É um trabalho autônomo, certo? Não tem vínculo de empregatismo, certo? A valorização e o cuidado que nós queremos Não tem É igualdade A gente aqui é uma desigualdade A Constituição diz que todos nós somos iguais Então vamos botar Todos nós somos iguais Também No financeiro também Só paga bem quando chove Quando cai em dilúvio Só um recadinho agora para os motobões, beleza? Só um recadinho para os motobões agora Que estiver vindo nós É o seguinte Segunda-feira É meio-dia, pai Meio-dia nós queremos parar tudo Desligue os aplicativos Isso é uma falta de respeito Então segunda-feira Esse é o Napaulista Os motoristas aqui, olha Apoiando A galera buzinando Apoiando para valer Aqui é uma manifestação Extremamente justa O Napaulista realmente Acredita que essa valorização é muito necessária A gente fala São os nossos heróis São os nossos heróis Mas realmente esses heróis precisam Ter da parte, né? De todos A atenção devida O cuidado devido Porque são profissionais que estão aí trabalhando Para a gente ficar em casa E a gente vai levando aqui para vocês Ao vivo Mandem aí Mandem aí as mensagens A gente está aqui mostrando Olha, em frente à Gazeta Ao vivo agora Na Avenida Paulista E a gente mostrando Mais essa manifestação A gente vai ficando por aqui Marquem a gente Mandem Mandem para os aplicativos Marquem os aplicativos aqui embaixo Para que eles fiquem sabendo O que aconteceu Deem a sua opinião E eu espero vocês agora Nos comentários Na Paulista Marquem os aplicativos aqui embaixo Marquem os aplicativos aqui embaixo Marquem os aplicativos aqui embaixo Marquem os aplicativos aqui embaixo